Não sei se é só eu que penso assim Mas vocês também não acham foda Tipo assim, quando você tá com uma pessoa É tá ali te tratando bem aquela coisa toda Chegou na rodinha com uma pessoa Já começa a te zoar, já começa a te defamar Apesar a sua onda Ou vai tomar no curso Ou vai pra lá com essa falsidade Não vem barçar pro lado de cá não, entendeu?